Converteu o mar em terra seca Pelo seu poder Converteu o mar em terra seca Passar no rio a pé Ali nos alegramos nele Ele domina eternamente Pelo seu poder Pelo seu poder É ele que sustenta a vida É ele que sustenta a alma É ele que nos dá a paz Quando se pede a calma É ele que levanta o homem Caído na lama É ele que atende o aflito Quando o aflito clama Jesus Salva todo quebrantado Cura toda ferida Ele firma os meus pés Faz minha vida colorida Ele é a vida eterna Que o mundo não conhece Ele é o meu Deus 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 Jesus 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 Jesus